As medalhas de vários formatos nas cores do bronze, prata e ouro, além dos recortes de jornais, troféus e diplomas, refletem um pouco da vitoriosa carreira do lutador de Mai Tai Mauro Paulini, que vai representar o Brasil entre os dias 12 e 22 de março, no campeonato mundial que será realizado na Tailândia. Considerado o esporte nacional na Tailândia, o Mai Tai é praticado com lutadores em pé e é caracterizado pela utilização de golpes, onde se utiliza os pés, canelas, joelhos e cotovelos, além de exigir forte disciplina física e mental. Trazendo em sua bagagem títulos estaduais e, recentemente, o campeonato nacional categoria Pro Amador 75 kg, Mauro Paulini vai à Tailândia competir contra os melhores do mundo. E ele nos falou sobre sua trajetória antes desta experiência internacional. O meu ingresso no Mai Tai já faz uns 10 anos, desde quando eu conheci o mestre Daniel Gaspar, da cidade de Monte Azul. Hoje, atualmente, ele mora em Cajubi. Ele começou o Mai Tai na minha cidade, sou natural de bebedouro. E de lá para cá, nós viemos treinando firme, disputando, participando de vários campeonatos. Com isso, nós fomos adquirindo os títulos também, nacional, regional, interestadual. E, atualmente, no ano de 2017, onde eu conquistei o campeonato brasileiro, que ele é elaborado pela Federação Paulista do Estado de São Paulo, juntamente com a Confederação Brasileira de Muay Thai também, Muay Thai e Borã também. O empenho e a dedicação voltados ao Mai Tai também foram comentados pelo lutador brasileiro, que falou sobre seu cotidiano, ritmo de treino e da ajuda dos amigos para conseguir reunir os valores que cobrem os custos da viagem. O meu ritmo, eu tenho o meu trabalho. Hoje, atualmente, eu trabalho na área de segurança e no ramo comercial também. E eu me dedico aos treinos todos os dias, ainda mais que está próximo ao evento. Todos os dias eu treino, me dedico. E, em questões também, alimentação, o balanceio, para manter a minha categoria, que é 75 quilos. E, para chegar nessa categoria, eu cheguei a perder 10 quilos, eu cheguei a eliminar, para estar disputando esses eventos. Esse Mundial, ele é selecionado, os atletas, somente os campeões brasileiros do Estado, de cada categoria. Hoje, eu vou estar representando lá, na Tailândia, o Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo, teve vários atletas campeões de cada categoria. Mas, somente eu fiz essa questão de ir até competir. Apesar de praticar a modalidade há 10 anos, em seu cartel de competição junto à federação, Mauro Paulini traz 14 lutas e 12 vitórias. E, por atravessar um bom momento em sua carreira, o lutador brasileiro chega à Tailândia conseguindo impor o respeito de um grande campeão, nos combates e na vida. E, por atravessar um bom momento em sua carreira, o lutador brasileiro chega a ser um grande campeão, Um verdiinho para fortalecer um bom momento em sua carreira, o lutador brasileiro chega a ser um grande campeão,